Hoje nós vamos dar continuidade à avança do nosso conteúdo de matemática. Hoje nós vamos fazer a página 242 e 243 sobre números mistos, né? Nós explicamos números mistos, que é quando nós temos o número inteiro e o número fracionário, certo? Então aqui nós temos o número misto. Então, enfim, eu escrevo os números mistos que representam a parte colorida. Então aqui, nós temos esse aqui que está completo, então eu tenho um inteiro. Aqui, só foi pintado uma parte de 4, o inteiro foi dividido em 4. Cuidado, porque tem horas que vocês contam aqui, 4 mais 4, 8, é igual ao 8. Não, você olha aí quantas partes, este inteiro foi dividido, então ele foi dividido em 4, 4 vai ser o denominador. Então aqui eu tenho um inteiro e um 4. Aqui eu também tenho um inteiro, que está todo pintado, e esse aqui só foi pintado duas partes. Quantos partes têm inteiro? 3. Então, um inteiro e dois terços. Aqui, eu já tenho quantos inteiros? Dois inteiros, dois inteiros, foram pintados todos. Agora esse aqui, foram pintados apenas 4 partes. Mas quantas partes tem esse inteiro que foi dividido? Em 9 partes. Então eu tenho dois inteiros e 4 nomes. Cuidado, sempre eu venho a vocês, quando vocês forem colocar o inteiro, cuidado para vocês não colocar assim, porque aí vai dar a entender que nós temos 24 nomes. Certo? Então quando vocês forem fazer a parte inteira, você deixa essa parte inteira mais indistável. Eu posso colocar ela um pouquinho maior, certo? Para você ver logo que aqui é o inteiro. Como escrever o colecênico? Então aqui eu tenho 7 inteiros, você vai usar a palavra inteiros, certo? Então você vai dizer 7 inteiros e 3, 4. 7 inteiros e 3, 4. Aqui eu tenho 10 inteiros e 5 centros. 10 inteiros e 5 centros. E aqui eu disse que é uma receita que o Sueli estava fazendo na torta, que é preciso colocar 3 xícaras, 3 xícaras inteiras e 1 quarto. Eu pego a xícara e divido em 4 partes e coloco 1. Só que o Sueli, ela se enganou. E ela colocou, em vez de colocar 3 xícaras e 1 quarto, ela colocou 4 xícaras de trigo. Na receita, ela colocou o palinho de trigo a mais ou a menos? Ela colocou o palinho de trigo a mais. E era para ela colocar só 3 xícaras e dividir da outra xícara em 4 partes para ela ter colocado 1. Então se eu tenho aqui uma xícara. Então se eu fosse dividir essa xícara aqui, a parte de trigo em 4 partes, 1, 2, 3, 4, era para ela colocar só 1 quarto da xícara, só um pouquinho. E ela colocou as 4 xícaras. Então ela colocou a mais. Que tanto ela colocou a mais? 3 xícaras a mais. Certo? Por quê? Se a xícara toda é 4 partes, a xícara toda é 4 partes, ela só precisaria ter colocado 1 quarto. Então se eu pegar 4 x 1, 3, e o terminador permanece bem. Então, 3 quartos. Certo? Então ela colocou 3 quartos do trigo a mais. Lembrando aqui que, sempre lembro que a questão do número lixo, eu posso transformar, só que a reprodução confunda aqui, que o número lixo eu posso transformar, o número lixo em graça e própria, ou a graça e própria em número lixo. Só para lembrar, se eu tenho aqui, 2 inteiros e 1 quarto, para me transformar esse número lixo em graça e própria, eu multiplico aqui, 2 x 4, 8, 2 x 4, 8, 8 mais 1, eu multiplico aqui e somo com o numerador, 2 x 4, 8, 8 mais 1, 9. Então eu tenho 9 quartos, porque eu transformei o número lixo em graça e própria. Ó, transformei o número lixo em graça e própria. Mas eu posso pegar a graça e própria, 9 quartos, e transformar esse 9 quartos em número lixo. Como é que eu transformo uma graça e própria em número lixo? Eu vou dividir, eu pego 9, divido por 4, que vai dar 2, 2 x 4, 8, vai dar 9, 1, passa a divisão. O que é o quociente? Ele passa a ser o inteiro. O quociente passa a ser o inteiro. O resto aqui, ó, O resto, ele vai ser o numerador. E o denominador, ele permanece o mesmo. Quem é o denominador? 4, ó. Então aqui eu transformei o número lixo em graça e própria. E aqui, ó, eu transformei a graça e própria em número lixo. Então, pra mim, transformar o número lixo em graça e própria, eu multiplico o inteiro vezes o denominador mais o numerador. Pra mim transformar a graça e própria em número lixo, eu faço a divisão. O quociente vai ser o inteiro e o resto numerador. E o denominador permanece o mesmo. Aí eu só relembrando os números lixo e graça e... transformar o número lixo em graça e própria em vício mesmo. Agora, nós vamos falar das graças equivalentes. Pra gente achar uma graça equivalente, quando a gente fala graça equivalente, pra mim achar uma graça equivalente, eu vou precisar multiplicar ou dividir numerador e denominador com o mesmo número. Aí eu vou obter uma graça equivalente. Então, aqui ele diz, um meio, ó, eu tenho uma barra, que vão ser uma barra de chocolate. E eu dividi essa barra de chocolate aqui, ó, em duas partes, duas partes. Aqui eu tenho uma metade e a outra metade. Então, a parte colorida aqui representa um meio da figura, certo? Um meio. Agora, eu peguei essa mesma barra de chocolate e eu dividi ela em quatro pedaços, certo? Ó, dividi ela em quatro pedaços. Cada pedaço desse representa um quarto. Mas eu peguei essa mesma barra de chocolate e dividi em duas. Então, quando a gente fala aqui dessa parte, eu vou olhando. Se eu dividir a barra de chocolate, é a um meio e comigo que é a metade. Essa fração, um meio, é uma fração equivalente a um quarto. Por que que é equivalente a um quarto? Porque se eu dividir a mesma barra de chocolate em quatro partes, eu comi duas, ou seja, eu comi o mesmo pedaço aqui, ó, ao meio. A diferença é que eu dividi em pedaços menores. Aí, ao invés de comer um, eu comi dois pedacinhos. Eu peguei a mesma barra de chocolate, só que ao invés de dividir em quatro pedaços, eu dividi em oito. Só que como eu dividi em oito, que foram os pedaços bem menores, ó, aí eu comi quatro pedaços. Ou seja, tanto faz eu comer aqui, comparando com essa barra de chocolate, um meio, um quarto ou um oitavo, é a mesma coisa. Por isso que eu chamava frações equivalente. Note que nas cículas acima, nós explicamos que as frações, um meio, um quarto e um oitavo, com um meio, dois quartos, quatro oitavo, desculpem quando eu disse um quarto, comi um quarto. Se eu me der um quarto, eu acho que não é, não é, não é frase equivalente a um meio. Aqui é um mais um dá dois, então dois quartos, ó, dois quartos é equivalente a um meio. Aí eu confio um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo, quatro oitavos. Quatro oitavos, quando eu digo, ó, um meio, dois quartos, quatro oitavos, aí aqui são frações equivalentes. Aqui quando eu falei anteriormente, eu disse um oitavo. Não é um oitavo, é um oitavo quatro vezes, que vai dar quatro oitavos. Então, um meio é equivalente a dois quartos, que é equivalente a quatro oitavos, certo? Duas ou mais frações que representam a mesma quantidade, são chamadas frações equivalentes. Lá no livro de vocês, na página material, lá no final, tem uma parte com frações. Se vocês quiserem destacar essa parte lá no final do livro, e estar estudando, trabalhando, vocês vão lá lá nas páginas, no final do livro tem a oito, e aí vocês estão as tirancinhas lá nas frações, que aí vocês podem estar trabalhando, ok? E você fica com a ideia. Propriedade fundamental das frações. Então, quando eu disse aqui, para eu achar uma fração equivalente, eu multiplico o numerador e o denominador com o mesmo organismo, para eu achar uma fração equivalente. Eu vou multiplicar aqui por dois, ó. Por exemplo, dois, três. Se eu multiplicar por dois, ó, aí eu faço dois, vem dois, quatro, três, vem dois, seis, ó. Eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, duas, vem dois, quatro, três, vem dois, seis. Então, eu tenho aqui, ó, quatro sextos. Agora, eu posso pegar e multiplicar, ó, dois, três, vezes três. Duas, vem três, seis. Três, vem três, nove. Ó, seis, onze. É o outro que está certo da mente. Mas, é, eu posso pegar este número também que eu achei aqui, ó. Eu fiz dois, vem dois, quatro. Três, vem dois, seis. Eu posso multiplicar também aqui por dois. Se eu multiplicar por dois, eu vou fazer quatro, vem dois, oito. Três, vem dois, doze. Eu tenho oito, doze. São cações equivalentes. Eu posso estar multiplicando, ó, o próprio resultado sendo dois, certo? Multipliquei, achei o resultado, multipliquei por dois, vou estar achando que as coisas equivalentes. Ou, eu posso também estar multiplicando por dois, depois por três, depois por quatro, por cinco. Também estou achando que as coisas equivalentes. Ou, dependendo da fração, eu também posso fazer a divisão para encontrar as frações equivalentes. Aqui nós temos uma tira, né, de frações. Aqui eu tenho um inteiro. Aqui eu já peguei este inteiro, dividi em três partes. Aqui eu tenho esse mesmo inteiro, dividi em quatro partes. Eu tenho o mesmo inteiro, dividi em oito, em seis partes. E eu tenho o mesmo inteiro, dividi em doze partes. Aí eu disse aqui, multiplicando ou dividindo os termos de uma fração por o mesmo número natural, de que a gente quiser, nós obteremos uma fração equivalente. Então, se eu pegar o inteiro, qualquer número, multiplicar ou dividir qualquer número, por exemplo, quatro quintos. Então, para eu achar uma fração equivalente, nesse caso, é comum de fazer uma divisão? Não. Nesse caso aqui, quatro quintos, eu só posso achar uma fração equivalente, multiplicando. Aí você pode multiplicar por dois, por três, por cinco, por dez, você vai estar achando uma fração equivalente. Só que tem que lembrar que é numerador, que denominador tem que ser multiplicado. Eu não posso multiplicar o numerador por dois e o denominador por três. Quatro vezes dois, oito, cinco vezes três, quinze. Se eu fizer isso, já é nada. Eu não posso, porque aí eu não estou fazendo, achando uma fração equivalente. Eu tenho que multiplicar numerador e denominador por o mesmo número. Quatro vezes dois, oito, cinco vezes dois, oito, 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 cinco décimos. Eu posso fazer uma divisão? Posso. Achar uma fração equivalente e dividindo. Cinco dividido por cinco dá um. Deve dividido por cinco dá dois. Então, cinco décimos é equivalente a um meio. Então, eu posso achar uma fração equivalente multiplicando ou dividindo. Aí, a classe de equivalência. O conjunto das frações equivalentes é dado a uma dada fração constitui uma classe de equivalência. Uma classe de equivalência é quando eu encontro mais de uma fração equivalente. Por exemplo, eu tenho aqui a um meio. Então, se eu peço aqui ter a classe de equivalência de um meio, aí você vai multiplicar, gente, por dois, por três, por quatro, por cinco e a essência. Certo? Aí, eu vou achar uma classe de equivalência. Eu faço, um vezes um, ou um vezes dois, dois, dois vezes dois, quatro. Um vezes três, três. Duas vezes três, seis. Um vezes quatro, quatro. Duas vezes quatro, oito. E aí, eu tomo a minha licença porque não vai ter isso. São chamadas de equivalência. Três, quatro. Ela multiplicou. Três vezes um, três. Três vezes dois. Três vezes quatro. Três vezes quatro. Três vezes quatro. seis. Quatro vezes dois, oito. Três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. Três vezes quatro, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. O cinco. Cinco vezes um, cinco. Um vezes um, um. Cinco vezes dez, um vezes dois. Cinco vezes três, quinze. Um vezes três, três. Cinco vezes quatro, vinte. Um vezes quatro, quatro. Inreficência, porque a classe de equivalência ela é infinita, ela não tem fim. Então, se eu pedir devoção equivalente, você conta qualquer um. Certo? Mas quando eu pedir a classe de equivalência, aí você vai fazer uma sequência. Você vai multiplicando por um. Aqui, se você multiplicar por um, você vai encontrar a mesma infração. Então, você vai por dois, por três, por quatro, por cinco, conta a Inreficência. Então, isso é a classe de equivalência. Certo? Vocês vão responder agora, na próxima aula, a gente vai pedir. Vocês vão responder a parte 245 a 247 que fala sobre as frações e equivalente. Que a aula é a próxima.